Vai-se realizar no próximo dia 19, sexta-feira, uma greve nacional no Serviço Nacional de Saúde que vai abranger os trabalhadores das carreiras de assistente operacional e de assistente técnico. Em causa de tão reivindicações que são antigas, no caso dos assistentes operacionais, é a necessidade da criação da carreira de auxiliar de ação médica, carreira que foi extinta, aliás, esta carreira de auxiliar de ação médica que foi extinta a quando da extinção de um conjunto de carreiras na administração pública e hoje existe a criação da carreira técnica auxiliar de saúde. Falamos de um grupo profissional que abrange cerca de 30 mil trabalhadores, trabalhadores estes que desempenhando funções específicas e sendo, evidentemente, profissionais de saúde, prestam apoio aos cuidados de saúde, apoiam tudo o que diz respeito aos cuidados de saúde e outros trabalhadores da área da saúde, nomeadamente enfermeiros, médicos e técnicos de diagnóstico, são atirados para as carreiras gerais. É um processo de luta já antigo, que teve desenvolvimentos nas últimas semanas com a abertura de um processo negocial, a questão é que o Ministério apresenta um estudo que não salvaguarda aquilo que são reivindicações centrais e, no caso concreto, permitam-me destacar duas. A primeira é que não se pode admitir que nenhum trabalhador que hoje desempenha estas funções não venha a integrar a carreira de técnica auxiliar de saúde. E a segunda é uma valorização salarial que afasta estes trabalhadores verdadeiramente do salário mínimo nacional, ao qual muitos estão condenados desde o início da sua profissão, em muitos casos com mais de 30 anos de serviço. Em relação aos assistentes técnicos, nomeadamente aos assistentes técnicos dos hospitais EPE, o que está em causa é nada mais nada menos do que a concretização de um acordo coletivo que foi assinado pelos próprios hospitais EPE. A contagem de tempo de serviço é uma questão determinante e que está ainda em falta. Eu lembrava que o acordo foi assinado em 2017, estamos em 2023, e ainda não há concretização da contagem de tempo de serviço a estes trabalhadores e é, portanto, uma situação que o Ministério tem urgentemente que resolver.